Música Eu sou filho daqui da Ilha das Caeiras Camarão, siri, muita tainha, robalo A gente é nascido aqui, né? Então o mar, você sabe que tudo que vem do mar é sagrado, né? Cadê o seu, papai? Já passei muito sufoco no mar, no vento sul, norte duro Ficar 18 dias no mar e pra fora daqui pra Bahia Música Uma vez eu peguei um peixe, pequenininho assim Quando a noite foi escurecendo, que eu olhei na canoa, o peixe não estava mais Quando eu peguei ele, ele tinha um negócio de um quilo e meio Mas lá quando foi escurecendo, ele já estava com uns 10 quilos É, dentro da canoa E de repente ele sumiu de dentro da canoa É verídico Aqui, Angelinho Ele já pesca Ele joga tarrafa, ele pesca de rede Mas eu não quero que ele fique, eu quero que ele estude, né? Mais tarde ele cega alguma coisa, né? Olha aqui, Caguinho Fundei minha vida aqui, eu nasci aqui, né? Minha vida é aqui E eu agora estou criando meus filhos no mesmo ritmo que eu fui criado Música O restaurante é aqui, ó Pirão da Ilha A moqueca do peixe tem muito segredo, né? Não é qualquer um que tem A moqueca tem segredo que a gente não pode revelar Porque se revelar, já viu, né? Tá vendo? Essa área aqui é minha Que fui premiado também Mas eu já matei muito peixe, muito camarão aqui dentro Tudo que eu tenho aqui, eu agradeço o mar também, né? Porque sem o mar eu não tinha nada Já foi bonito Aqui quando não tinha o São Pedro, um aqui que era um manguezal Era um manguezal, até naquela pedra lá em cima Era tudo mangue isso aí Você entrava por aqui, saia pelo outro lado, dentro do mangue Andando por dentro do mangue Pescando moreia Tudo que é peixe Um facão na mão, pegando virode dentro do mangue Muito goiamu Hoje não existe mais esse mangue, né? É bonito, mas Mataram um pouco a natureza, né? Aquele lá de trás, eu criei ele pescando Desde pequenininho Hoje em dia é um grande mestre aí dentro É Charles Brau Antigamente você largava uma rede aqui, ó Que era um manguezal aqui no São Pedro Um aqui Você colhia 100, 200 quilos de pescadinha Perna de moça Branca, assim, bonita Hoje em dia você não pega uma mais O rapaz que marcou a minha vida como pescador Foi eu pescando com meu pai Porque na época tinha muito maruí Inclusive nós estávamos nessa canoa aqui Muito maruí nós damos lança de peixe Eu era pequeno A gente nem fumava ainda, né? Mas tinha tanto maruí que O pai fez um cigarro daquele de fumo de rolo E deu pra mim fumar pra espantar o maruí Então isso marcou a minha vida Já peguei muito peixe grande também Peguei mero grande O mero furou a rede Furou, eu garrei ele por fora Garrei, abracei a cabeça dele Cortei até o dedo, ó Até o dedo cortado aqui, ó Pra provar, tá vendo? Só pendurou esse dedo meu Mas eu não larguei ele, não Viu muitas coisas no mar Que às vezes a pessoa fala que é mentira Porque o pescador já tem a fama de mentiroso, né? Mas nós já vimos muita coisa Já vimos um navio fantasma no mar Ele vinha caminhando em cima da gente A gente colhia a rede A chava fora e ele acompanhava a gente Quando chegava aqui Na boca de caria seca aqui Ele sumia Na boca de caria seca é aqui, tá vendo? Nesse coqueiral aqui Ele sumia E às vezes botando rede de cerco também de noite Botando rede de cerco A gente viu o cara cortar lenha a noite todinha no mangue E o cara gritava Ah, madeira! No outro dia a gente ia no mangue E não tinha nada cortado O mangue tava inteirinho no lugar Não, eu acho que todo mundo deve pescar Mas tem que pescar com consciência Que seja pescador, que não seja Todo mundo tem que pescar, seu peixe Minha família tá boa Eu tenho três filhos Tenho uma filha já casada Tenho um filho com 17 anos e um com 13 Mas todo mundo trabalha comigo Minha mulher, muito trabalhadeira também, né? É um 71 danado Pirão é gente da nossa terra Minha mulher, muito trabalhada também, né? 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 O que é isso?